muito bem eu sou josé luiz nunes diretor de marketing do clube os marfazes e hoje estou aqui em piranguinho para mostrar pra vocês a loja de fábrica pão de queijo piranguinho cafeteria a gente vai conhecer todos os produtos disponíveis aqui na loja e olha só tô sentindo um cheirinho tão gostoso de pão de queijo que é uma delícia vou apresentar pra vocês a gente vai entrar lá e conhecer muito mais bom vem comigo né olha só eu fui convidado pela alcine e a diana a experimentar essas delícias aqui do pão de queijo piranguinho olha só que ela preparou também ó o saboroso café expresso também tem um café gelado uma água de coco maravilhosa e também é toda a linha de pão de queijo temos aí o pão de queijo tradicional pão de queijo multigrãos e também um vegano ó senhora muito obrigado pelo atendimento pela recepção eu até agradeço tá joia e fala pra gente aqui fica aberto de segunda a sexta ó nós abrimos aqui de segunda a sábado das oito às dezoito dezenove né depende um pouquinho e nos domingos a partir das quinze qual que é o endereço o que é isso aqui dessa loja de fábrica a gente fica aqui na avenida de celebração chefe de oliveira o número é 513 essa avenida que vai para brasópolis centro de piranguinho do lado da polícia militar telefone para encomendas e mais informações três meia quatro quatro doze oito meia e nove nove oito oito nove meia três um três alcione patrocinadora oficial do segundo encontro anual de veículos antigos de itajubá organizado pelo clube os marvados juntamente com o clube clube o de rodas obrigado a todos vocês com muito prazer com muito prazer a gente patrocinadora muito bem depois de tomar aquele cafézinho gostoso aquele pão de queijo eu não resisti e vim conhecer a fábrica de pão de queijo piranguinho tá bom e olha só pra vocês ver eu tô aqui na fábrica a todo o pessoal uniformizado pessoal todo trajado bem preparadinho fabricando o pão de queijo olha pra vocês violam tudo limpinho bem higienizado caprichado para levar o melhor produto para vocês tá bom e olha só uma informação muito importante tem queijo que é feito especialmente para fazer o pão de queijo piranguinho para servir na sua mesa e eu confesso para vocês só tá uma delícia então pessoal complementando aí o que o nunes falou é eu trabalho aqui na empresa sou uma das proprietárias aqui e a gente trabalha seguindo todas as regras de vigilância sanitária e saúde e controle de qualidade também para levar o melhor produto para vocês nós estamos no mercado já tem mais de 20 anos com aprimoramento de técnicas e sempre pensando em levar o melhor produto para vocês então tá aí uma palinha do nosso pão de queijo aqui para vocês muito bem e a camila uma das patrocinadoras do segundo encontro anual de veículos antigos de itajubá dia 23 e 24 de março de 2019 organizado pelo clube os marvalos e onde rodas um o o o o o o o o Obrigado.